Bom, a questão aqui é o seguinte, eu cansado dessa pandemia... Meu Deus, eu tô com medo. Eu cansado dessa pandemia, de ficar isolado, resolvi me isolar mais ainda e vim pro meio do mato, vim em um chalé no meio do mato. A Mirella ficou em casa porque ela ainda tinha que fazer a live, tinha que cuidar dos nossos filhos, mas eu não. Eu podia tirar uns dois dias pra mim isolado de tudo e todos. Acontece o seguinte, faltou luz na casa. Eu tô usando uma lâmpada de emergência, que é uma lâmpada de leitura que eu sempre trago, que é essa daqui, ligada em um power bank. Meu celular não tem sinal. Eu não tenho sinal de telefone, eu não tenho sinal de Wi-Fi e não tá pegando Wi-Fi porque tá sem luz. Nesse momento, eu estou isolado no chalé e as coisas estão ficando um pouco assustadoras pro meu lado. Eu cheguei, assim que eu comecei a arrumar as minhas coisas, já faltou luz, então ainda tá tudo aqui, ó. Minha mala tá tudo aqui, aqui tá uma garrafa d'água, álcool em gel, filtro de café, meu computador, nem cheguei a ligar ele. Aqui tá a TV, olha só, cara, que troço. Meu Deus, se vocês virem alguma coisa no vídeo, se vocês virem alguma coisa no vídeo, por favor, não me avise. Desliga o banheiro. Para de fazer esse barulho. Eu não vou tomar banho hoje, então eu não vou olhar o que tem aqui atrás desse box, eu vou olhar assim. Ok. Não tem nada, tá tranquilo. Como vocês podem ver, não tem uma TV moderna e... Luz não faz. Nossa, pelo amor de Deus. Se a minha luz de emergência começar a falhar agora, acabou pra mim. Não tem uma TV moderna, porque a intenção é realmente se isolar um pouco de tecnologia e de tudo, mas eu não consigo e resolvi trazer meu PlayStation 5. Então, aqui em cima é o lugar onde eu vou dormir. Meu PlayStation tá aqui. Eu trouxe um monitor portátil, que é aquele que tá ali. Videogame eu trouxe um monte, na verdade. O problema é que não tem luz. E sem luz, eu não consigo jogar. Cara, isso tá muito assustador. Bom, não tem o que fazer. Olha daqui de cima. Não tem o que fazer. Vou me preparar pra dormir e torcer pra eu acordar vivo. Vamos ver. Bom, tô deitado, pronto pra dormir. Menos preocupado, porque... Bom, até agora eu tô vivo. Então, não sei se alguém estiver esperando só eu dormir pra poder fazer algo comigo. Por favor, não faça. Deixa eu dormir, tá? Mas eu não queria dormir agora. Eu queria jogar alguma coisa. Eu queria assistir alguma coisa. E não dá, porque, bom, eu tô sem luz. Consequentemente, tô sem internet. Então, eu fiquei no meu celular... Eu não posso ficar sem segurar a luz. Pera aí. Eu fiquei no meu celular durante uns 15 minutos, scrollando o buffer do que tinha da rede social salva. E aí aparecia ali uma thumbnail de um vídeo. E aí eu clicava. E o vídeo não carregava. E eu tentava de novo. Porque não sei hábito. Aí, beleza. Falei, cara, droga. Eu não posso jogar PS5. Mas eu trouxe meu Switch. Vou jogar Switch. Só que os jogos que eu tô jogando nele são digitais. E esse Switch é o Switch Lite. Então, não... Então, eu preciso conectar na internet pra poder validar que eu, de fato, tenho o direito a jogar esses jogos. Então, eu não consigo jogar os jogos do Switch. Porque eu quero jogar. Não consigo jogar o PS5. E logo hoje, hoje, que eu sempre trago PS Vita. Eu falei, não, não vou levar. Porque tô levando notebook. Tô levando videogame. PS5. Tô levando... Vendi. Vou precisar do PS Vita agora. Não vou jogar nada de PS Vita. Porque tem outros jogos que eu quero jogar antes. Aí, hoje, eu não trouxe PS Vita. Enfim. É isso aí. Tem que fazer o quê? Tem que dormir. É isso. Boa noite. Preciso voltar rapidinho e poder falar duas coisas pra vocês. Um, eu lembrei que eu tinha baixado série pela Netflix no meu tablet. Então, eu posso assistir série. A outra é que esse chalé, ele tem um andar. E alguma coisa tá andando aqui em cima dele. Eu queria que vocês ouvissem. Tem algo nesse teto. Olha. O que é, irmão? Não sei. Vamos ver se eu vou acordar amanhã. Vocês estão ouvindo, né? Cara, fez um barulho muito alto. Muito alto. É porque eu comecei a gravar no momento que fez. Não tava gravando na hora. Eu tô com medo. Ô, moço. Por favor, não quebra o teto, não, moço. Ô, moço. Não sei o que tá aí fora. Não me responde também, não. Não quero ouvir, não. Muito bom dia pra todos vocês. Acordei, tô vivo. E tenho luz de novo? E tenho internet? Agora sim. Tô pronto pra me isolar. Opa. Opa. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ih, cheguei. Ok. Aí. Aqui. Eu trouxe daqui. Pra fazer o meu escoeco. O meu escoeco, minha armeia. Trouxe aqui pra fazer um exercício. Que eu comprei e nunca usei. Falei, ah. Vou tá lá. Quem sabe eu não faço os exercícios, né? Pra dar uma perdidinha na pança. Aqui é o meu banheirinho. Tem um banheirinho. Ainda não estreiei. Eu fiquei tímido. Muito bonitinho, muito legal. Se eu soubesse que tinha uma TV retrô, uma TV clássica, né? De tubo. Eu teria trazido algum videogame antigo. Porque é o melhor tipo de TV pra poder jogar. E aqui é o lado de fora. Agora vocês vão ter uma noção. Olha só. Lá pra cima, tudo mato. Aqui tem até um outro chalézinho, mas fica cercado assim, né? Aqui atrás tem uma churrasqueira. E a churrasqueirinha aqui, que eu pretendo utilizar. Porque eu trouxe uma carlinha. Uma carlinha. Nossa, vai ser o meu final de semana, gente. Vai ser... Vou voltar com... Vou voltar com... Tranquilão. Mas agora... Ou vou voltar gripado. Não sei. Mas agora eu vou fazer o meu cafezinho. Olha, eu vou falar pra vocês, hein? Eu tomei o meu banho. Eu acho que agora eu só tomo outro banho quando eu chegar em casa de novo. Porque o frio... Olha isso aqui, tá vendo? Tô com a camiseta aqui, do cocô. Chega aqui, tô com um pullover. Chega aqui, tô com uma camiseta. E eu tô com duas calças. Tô com duas meias. Mas tá gostosinho. Mas tá gostosinho. Mas tá gostosinho. Hehehe. Agora eu vou dar um pulinho na cidade. Pra poder comprar as coisas que eu falei que ia comprar. Nossa, parece que eu tô mais... Gordo. Por causa das roupas. É as roupas, sim. Certamente. Olha, comprei tudo que eu acho que eu precisava. Comprei carvão. Comprei lenha. Comprei truta, que é um tipo de peixe. Comprei queijo, chocolate. Tudo, tudo, tudo. Papel higiênico. Então eu acho que agora eu não preciso sair do chalé até a hora de ir embora. Agora que eu tô fazendo o meu almoço, gente. Olha só. Fazendo um churrasquinho aqui. O fogo tava muito alto. Eu joguei a carne pra cima do frango ali. Um frango no papel alumínio. Pra poder ficar maneiro. Peguei aqui um pão com alho. E vou almoçar nessa tranquilidade. Tá um pãozinho com alho aqui. Ô delicinha do papai. Ô deli... Um se salvou. Bom, esse aqui só pegou um pedacico. Então... Se assoprar, dá tranquilo. Já esse daqui não. Esse daqui não vai dar não, porque o chão tava molhado e tava sujo. Então, tristeza. Caraca, isso aqui fica pronto muito rápido. Pão de alho, cara. Quase queimou. Olha, olha. Olha, olha. Demorei três minutos. Foi o tempo de cortar um bacon ali dentro. Caraca, moleque. Deixa eu levar isso aqui. Isso que é importante, porque eu vou fazer um arrozinho de bacon. Pra poder... Enfim, aproveitar, né? Já que estão aqui, vamos aproveitar. Aqui, ó. Cortei esse bacon aqui. Tem até mais aqui. Eu comprei mais. Vou tentar fazer aqui esse arroz. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, hein. Nossa, os cigais tem um cheiro ruim. Cheiro de... Sabe aquele barbentinho cheiroso? Peito de valha? Que chamam? Esse cheiro. E agora, o que eu faço? Acabei de ligar a panela de arroz e meu pão com alho já deve estar pronto. Ai, meu pai. Pegou um pratinho. Um pratinho pra comer. Cara, não tô levando fé nesse pão de alho, não. Não parece ser gostoso, não. Parece ser seco. Pô, se o B.A. foi livramento, hein, ele ter caído. Olha, ele ainda... Ah, ele ainda tá gelado por dentro. Não é tão gostoso, não. Mas é difícil errar. Pão com alho. Pão de alho. Hum. Ai, me queimei. Provando a carne aqui, e eu acho que eu passei do ponto. Como é que tá ficando? Grosso os negócios, tá vendo? Mas a carne não tá gostosinha. E ali é frango. Eu coloquei o papel alumínio. Pra poder assar melhor. Ó. Tem que virar ele. Hum, papai. E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Bom, agora é... Deixa eu ver. Nove horas da noite. E, bom, como o chalé é de madeira, eu não posso acender uma fogueira lá. E eu queria uma lareira. Aí eu falei, vou trazer aqui pra fora. E eu tô acendendo aqui, né? Não tem árvore perto, tá longe do chalé, tudo mais. O chão é de terra, vocês não estão conseguindo ver. Mas é assim. O problema é o seguinte. Tá frio. Então não tá esquentando o suficiente. Tá fazendo uma baita de uma fumaça. Tá frio. Assim de à toa. Eu acho que eu vou colocar umas batatas ali, no papel alumínio. E deixar ali quentinho e tal, pra amanhã, isso daí já tá assado e tá gostoso pro consumo. A batata, a cenoura, o vegetal. E talvez até um peixinho, né? Que é aquele peixinho que eu comprei hoje lá. Eu acho que eu já vou deixar ele ali no cantinho, no papel alumínio. Tomara que não queime, tomara que dê tudo certo. E acho que eu vou entrar pra poder jogar um pouquinho. Porque eu trouxe pra eles tinha uns 5, se eu não jogava. Sacanagem! Vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Hoje já é o dia seguinte, de noite. Sabe o que eu fiz hoje? Nada. Eu agora vou comer um... Kaqui maçã. Que o cara falou que... O rapaz daqui falou que é um kaqui, que é duro. Geralmente, o kaqui é macio. E que não tem cica. Eu tô duvidando. Não tá parecendo muito apetitoso, não. Que aqui, geralmente, é bem macio. Isso que parece que tá verde. Mas, enfim. Não é esse o papo. O papo é que eu acordei e eu fiz um café. E aí eu fiquei vendo série o dia todo. Sem noção, eu trouxe o Playstation 5. Eu trouxe o Switch. Eu trouxe aquele negócio. Eu não joguei até agora. Tipo, eu devo ter jogado o quê? 30 minutos. E eu comecei a assistir série. Fui ver anime. Fui ler mangá. E às vezes eu parava de ficar ouvindo música. E audiobook. Eu não fiz nada. Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha essa bagunça. Olha aquilo ali. Olha ali, sério. O que eu tô vendo sério ali, ó. Meu Deus, Guaraviton. Meu roupão. Eu tava começando a arrumar a mala já. Tá uma doideira isso, irmão. Tá uma doideira. Tá uma doideira. É o último dia. O que eu faço pra aproveitar essas últimas horas? Acho que eu vou arrumar a casa e vou dormir. Agora a gente vai tá provando aqui esse tal de caqui, maçã. Tô séptico. Tô antisséptico, na verdade. Cara, isso tá verde. Não é possível. Se isso for gostoso, eu vou ficar surpreso. Olha. Se eu não tivesse provado, eu nem ia acreditar. Esse é meu caqui favorito a partir de agora. Nada mais daqueles caqui molengo. Eu quero esse, esse durinho, crocante, gostoso e docinho. Esse. Bom dia. Bom dia. Ó, tô trancado. Abre. Bom dia. Tô preparando minhas coisas pra ir embora. Hoje é o primeiro dia que faz sol. Então olha, olha, olha. E eu parei pra saber uma coisa. Eu não vou ir de drone. Ainda. Pro voar com o drone, eu vou levar todas as coisas pro carro. Porque aí eu não vou ter trabalho depois, entendeu? Então é bom deixar tudo pronto. Tá minha roupa de cama. E as coisas que tão lá embaixo, só que eu tenho que levar pro carro. E me despedir, né? Porque foi, foi bem agradável. Eu acho que eu vou ter que subir umas três vezes. Olha só. Pra poder levar todas as coisas. Eu vou tentar subir aqui com o meu carro. Aqui, ó, nesse, nesse negócio aqui. Não sei se eu vou conseguir, porque, pelo menos enquanto tava chovendo, tava bem escorregadio e não tava dando não. Agora, talvez dê. O problema é ali embaixo. Ali embaixo tem uma lama, tá vendo? É essa lama que eu não sei se vai passar. Vamos ver. Vou tentar pegar num balo. Um, uma. No embalo, foi. No embalo, foi. O, um, uma. O, um, um. Eu não julguei. Eu não julguei. Deixa teu like, se inscreve no canal. Todo dia, onze e meia da manhã, tem vídeo novo no canal. Assiste esse vídeo daqui. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.